Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre funções e como elas conseguem nos auxiliar no desenvolvimento dos nossos softwares. As funções então são unidades que executam uma determinada tarefa, algo bem específico, tá certo? Então a gente vai utilizar essas funções toda vez que a gente identifica dentro do nosso código uma determinada tarefa, um procedimento que deva ser executado várias vezes. Então para a gente evitar de ter que repetir o mesmo código diversas vezes, a gente utiliza essa estrutura chamada função. A gente vai ver que as funções podem retornar algum valor ou simplesmente executar uma tarefa. São funções que não retornam nada. A gente vai ver que cada função, as que retornam e as que não retornam, elas têm funcionalidades distintas dentro de um determinado código. Elas podem ter argumentos ou não. A gente vai ver que algumas funções, elas não possuem argumentos porque elas simplesmente são utilizadas para mostrar um determinado valor. Ou ainda, a gente vai ver que quando a gente trabalhar com classes, alguns métodos não possuem argumentos porque os argumentos já vão estar organizados dentro do próprio objeto. As variáveis que são necessárias para a operação dentro da função. Então a utilização das funções, elas permitem a redução drástica do tamanho do código fonte, justamente porque você não vai ter que ficar repetindo. E aí a gente precisa diferenciar as variáveis, o escopo das variáveis, quando a gente trabalha com funções. Eu vou mostrar para vocês ali que variáveis que são declaradas dentro de funções, elas possuem escopo somente dentro daquela função. Ou seja, elas não podem ser acessadas fora da definição daquela função. Essas variáveis que são declaradas dentro de um escopo de uma função são chamadas variáveis locais, enquanto as que são declaradas fora das funções são ditas variáveis globais. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender esse conceito de funções. Voltando àquele nosso arquivo base, vamos aqui criar uma função main. Vamos colocar também aqui formar o compilador que a gente vai utilizar no namespace std. E vamos criar aqui um sistema bem simples para fazer a operação de potência de um determinado número. Então a gente vai aqui declarar algumas variáveis. Chamar a variável base. Variável resultado. Vou chamar aqui uma variável int p de potência. E vamos aqui então criar uma função para cálculo da potência. Ok? Vou fazer. Resultado é igual a pol vou chamar de power melhor, potência eu vou passar a base e o expoente eu vou chamar de e aqui para mais didático. Ok? Estou fazendo apenas o protótipo do meu código. então vou colocar para o usuário digite a base e agora digite o expoente vou colocar aqui maior do que zero para facilitar a implementação inteiro maior que zero ok? c1 é bom então a gente já aqui pediu ao usuário que digitasse a base do expoente e a gente vai mostrar o resultado para ele depois de fazer a conta cout resultado da operação resultado endline beleza pessoal então aqui a gente fez um código típico que a gente utiliza em C++ onde a gente não está implementando as funcionalidades diretamente no main ok? aqui a função main ela é muito utilizada para interfaciar para criar aqui instâncias para declarar as variáveis mas a gente não implementa funcionalidades conteneiramente na função main até mesmo essa interface com o usuário ela costuma ser encapsulada a gente vai ver isso em aulas futuras então agora vamos implementar essa função potência então eu vou criar uma nova função aqui a gente já tem uma função que a gente estava trabalhando desde o início é a função main tá certo? vamos criar agora uma outra função que ela vai retornar um float o nome dela é potência e ela recebe um float e um unt é ok? então o que acontece? essa função potência aqui a gente vai ver que a sintaxe de funções ela sempre possui três partes a primeira parte é o tipo de saída o tipo dos dados que são retornados por essa função o nome dessa função e um conjunto de argumentos tá? cujo tipo deve ser explícito então uma vez definido o protótipo aqui dessa função nós vamos agora utilizar um algoritmo pra calcular a potência vou fazer aqui uma das formas de definir esse algoritmo vou colocar aqui não é a única forma de calcular a potência tá pessoal? é só um exemplo vou colocar aqui um float result igual a b e agora vou utilizar um loop vou colocar aqui int i igual a zero perdão int i igual a 1 né? porque a gente já está inicializando aqui o result como a base e menor do que o expoente e mais mais e aqui o nosso código result vezes igual a base ops a b né? return result prontinho então esse nosso algoritmo aqui ele vai multiplicar né? o result n vezes pela base então eu vou multiplicando o valor da base várias vezes pra obter o resultado tá certo? então se a gente executar esse código né? vou utilizar vamos ver aqui no launch trocar aqui o perdão o tasks colocar aqui funções né? tinha colocado funções aqui e vamos executar essa tarefa run digitei a base vou colocar 10 o expoente 2 resultado da operação 100 10 elevado a 2 igual a 100 o programa tá funcionando certinho beleza? bom pessoal vamos investigar aqui agora um pouquinho a questão das variáveis e o escopo destas né? no programa main na função main perdão a gente vê a existência de 3 variáveis locais já na função potência a gente tem uma variável declarada internamente que é a variável result e a gente tem duas variáveis que são provenientes da entrada da função né? são os argumentos dessa função pra gente conseguir investigar isso precisaremos utilizar o depurador eu vou colocar aqui um breakpoint pra que a gente possa executar esse código passo a passo e a gente vai ter que fazer uma pequena alteração no arquivo launch.json você vai ter que trocar aqui pra funções .exe tá legal pessoal? nós vamos também ter que trocar aqui external console pra true pra que a gente consiga lidar com fazer a entrada de dados a partir do console uma vez que existem alguns problemas aqui pra trabalhar com consoles internos do do VS Code tá certo? então vamos executar aqui o nosso código a gente viu que você deve ter notado que abriu uma janela que é o programa que a gente tá executando o breakpoint aqui foi atendido o programa tá parado aqui o depurador tá esperando os nossos comandos aqui então vamos executar aqui as duas instruções o programa vai ficar parado enquanto a gente não digitar o valor da base aqui é o senho a função bloqueante que tá esperando o usuário digitar vamos colocar aqui o valor 10 você vê que automaticamente o program counter ele já passa pra próxima instrução pedir pra digitar o expoente vou colocar aqui 3 novamente o program counter ele passa pra próxima instrução aqui na linha 28 vejam nesse momento eu já inicializei a variável base a gente já tinha inicializado ela no início na linha 20 ela tava com lixo depois de obter o valor passado pelo usuário a gente já tem o valor desejado na base e o valor desejado no expoente agora a gente vai verificar o que acontece dentro da função potência mas vejam a variável result e as variáveis b e e elas não são detectadas aqui na minha função main se a gente entrar dentro da função utilizando f11 step into a gente vai conseguir depurar a função potência vejam aqui agora em variáveis locais não existe mais a variável base a variável resultado e a variável e na verdade aqui você tem o mesmo nome mas a gente não tem acesso às variáveis da função main somente as variáveis locais ok então o escopo dessas variáveis b e e result são somente dentro da função potência enquanto o escopo das variáveis base resultado e e somente na função main ok essa diferença ela é bem interessante a gente pode utilizar a nosso favor porque a gente sabe que a função main não tem a capacidade de modificar os valores das variáveis da função potência nem vice-versa a gente vai ver que será possível realizar esse procedimento com o uso de ponteiros mas nesse momento a gente vê que com a passagem por valor que é o que está acontecendo aqui a gente não consegue modificar variáveis de uma função dentro da outra ok se a gente executar aqui o código pessoal vai ver que o resultado vai aparecer no nosso console beleza então com isso a gente viu aqui como funcionam as funções e também como funcionam os escopos das variáveis só para mostrar para vocês eu posso declarar aqui variáveis globais elas devem ser declaradas fora do escopo da função main por exemplo se eu declaro aqui uma variável float glob igual a 10 essa variável glob ela poderá ser acessada tanto no escopo da função potência quanto no escopo da função main vamos ver então se eu executar novamente o nosso código vejam que a variável glob ela não aparece aqui em locals mas a gente pode visualizar aqui na watch se eu digitar glob ele vai reconhecer vejam que se eu digitar por exemplo result ele fala que não existe não reconhece aqui nenhuma variável com esse nome tá legal se a gente executar o nosso programa vamos colocar aqui novamente e agora a gente vai entrar dentro da função com f11 função potência veja agora ele já detecta a variável result e também tem acesso a variável glob com isso pessoal a gente consegue com variáveis globais ter acesso em qualquer função do nosso código já as locais apenas a restrição local o uso de variáveis globais ele não é uma prática interessante porque justamente pelo fato dessa variável poder ser acessada em qualquer função do nosso código muitas vezes essa variável poderá ser alterada em várias partes do código e a gente perde o controle sobre ela então a gente vai ver que algumas boas diretivas de programação são justamente garantir que uma variável seja alterada somente em um determinado school obrigado por assistir e até o próximo vídeo